Obrigado, vocês estão bom, né? As horas que passamos os corpos sinto um sol e beijei Senti teus lábios ternos varrendo os meus e ver-nos somente com o olhar Somente com o olhar Há duas vezes em que pergunto se existe sem ti Preocupado por seres o único assunto que me faz manter aqui Há duas vezes em que pergunto se existe sem ti Preocupado por seres o único assunto que me faz manter aqui Partilhei, fui teu por poucas horas, não sei, repito as horas das noites Cheguei no ar e comei a dor que me criaste Teus braços aqui atrás deixando-me sair Oh, deixando-me sair As vezes em que pergunto se existe sem ti Preocupado por seres o único assunto que me faz manter aqui Há duas vezes em que pergunto se existe sem ti Preocupado por seres o único assunto que me faz manter aqui Todos os dias te amo, te quero, te chanto, sabes que eu ainda espero Todos os dias te amo, te quero, te chanto, sabes que eu ainda espero Preocupado por seres o único assunto que me faz manter aqui Há duas vezes em que pergunto se existe sem ti Preocupado por seres o único assunto que me faz manter aqui Há duas vezes em que pergunto se existe sem ti Preocupado por seres o único assunto que me faz manter aqui Há duas vezes em que pergunto se existe sem ti Proписado por seres o único Section que me faz manter aqui Há duas vezes em que pergunto se existe sem ti Trás bem, tu tears, em que pergunto se existe sem ti Se inscreva no canal e ative o sininho.